Oi, acabei de chegar na gravação. Minha vida tá uma correria, muita coisa acontecendo, porque além de gravar 12 horas por dia, eu chego no hotel, tenho aula particular da matéria lá dos Estados Unidos, né, pra continuar com as lições e tudo mais. E eu não podia deixar de vir aqui falar pra vocês o porquê que eu tô corrida. Essa semana, estreia tudo igual, só que não, que é uma série do Disney Plus que eu participei. Minha personagem é a Carol, estreia dia 25. E, se você não sabe, Disney Plus é uma plataforma que você tem que assinar pra ver as coisas que tem lá. Então, se você ainda não assinou, assina, porque assim, a série tá muito legal. E eu queria assistir junto com vocês os trailers e as coisas que saíram sobre a série. Vocês estão preparados? Porque assim, eu não sei se eu tô. Vamos ver. Vamos assistir juntos, tô aqui no meu computador, vocês vão ver aí na tela. E é muito gratificante ser protagonista de uma série, gente. Eu tô muito feliz, eu espero de coração que vocês possam, tipo, gostar do meu trabalho e que vocês assistam, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo trailer oficial, que foi o primeiro que saiu. Olha que já começa a Carol corredora. Correndo, bem esportista. Amigas. Ai, que sorriso bonito. Pode me contar no quê? Também não gosto da química. Quem não gosta da química é com os boys. Flertando, gente. Olha a Bete. E a Carol. Ih, o Tomás e a Carol. Não tem sossego. O que é isso? É que isso aqui não funciona. Amiga. Eu quero estragar minha amizade com ela por causa de um garanto. Nu, que irado. Minha mãe tá querendo viver um conto de fadas. Minha vida tá de cabeça pra baixo por causa dela. Então sim, esse casamento não vai rolar. Gente do céu! Não sei se vocês entenderam, mas assim, tá tudo maravilhoso. E de repente a mãe da Carol resolve casar e colocar um homem pra morar lá na casa deles com o filho. E esse vai ser o problema. Tcham! O que será que vai acontecer? Além, né, de todas essas outras histórias que acontecem, que são muito legais também. Eu amei o trailer. Vocês gostaram? É só uma pequena parte do que a gente tem na série. Vamos assistir mais. Agora, meu amor. O que teremos? Tá rolando um clima. Gente, quanto beijo na boca. Quem é essa? Ai, esse sorrisão. Entrou muito na água? Eu gosto de você. Mas é que eu não tô afim de me sentir amarrado. Ai, gente. O que tá acontecendo pra gente não tem nada a ver com a filha. Eu não sei, mas de repente repensar as coisas, sabe? A gente não precisa falar nada que vamos ter beijo na boca na série, né? Que já mostramos vários aqui. Gente, que esses personagens estão que estão. E também tem tretas de casais, né? Que foi uma mistura aqui. Eu adoro quando eu assisto série e tem aqueles casais pra gente shippar. Quem será que vocês vão shippar? Vendo o trailer já deu pra shippar alguém? Comentem aí. Outra coisa. Eu gravei vídeo de rotina de gravação durante a primeira temporada. Gravei tour por um dos cenários. Pois é. Então, aguardem que eu vou soltar esses vídeos aqui pra vocês. Assistam a série que vocês vão amar. E também quando eu postar os vídeos, vocês vão poder saber exatamente, né? Do que que eu tô falando. Amo o que eu faço. Eu estudo atuação desde os 4 anos de idade. Nasci com esse amor pela arte. E espero que vocês possam me prestigiar. Prestigiar os meus amigos de trabalho. Que a gente fez tudo com muito carinho, tá? Deixem um like no vídeo. Se inscrevam no canal. E logo, logo eu tô de volta com mais conteúdo pra vocês. Beijo. Amo vocês, tá?